Apoio Petrobras, o desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. Tem um passivo muito grande de armas nas mãos dos caras. Não adianta vir querer criar tese. Dizer, ah, que isso, que aquilo, isso aí não dá em nada. Então vamos sair. Deixa a gente parar. A partir de hoje a polícia não faz mais nada. Mas a operação vai e sai? Isso. E o que ficou? Olha só, o que tem que ficar é o Estado com outras ações. Tipo educação, saúde... Nós somos policiais, nós somos práticos. As pessoas costumam estender algumas discussões para a área policial, que é um erro. Nós não somos da saúde pública, nós não somos da área de educação, nós somos da área de segurança pública. Nós fazemos o nosso papel. Aí o cara quer discutir a criança não ter colégio, a saúde ser ruim, a saúde pública ser ruim, dentro da seara policial. Isso é um erro. Nós temos que ir lá prender, praticar um crime, nós temos que prender. Então não adianta dizer que nós estamos enxugando gelo, não. É só a gente parar de fazer. É só a gente parar de fazer. Um policial já. Uma granada, uma pistola, tipo 40, uma 40, com radinho comunicador. Qual é o teu apelido, porra? SMK2 Argentina. Cabeça, cabeça. Você que está achando que está tudo calmo, nunca está tudo calmo. Fábio, o Fábio, o Reg, o Reg. Do jeito que ele foi surpreendido, poderia ter jogado a granada, dado um monte de tiro. E a gente já está quanto tempo andando? As duas horas? Não. Calmo, senti-lo. Duas horas depois, é isso, é preso, mais outro é preso. Você acha que hoje a violência é maior ou é menor? Pô, o tráfego se fortaleceu muito. O Brasil deixou a idade de ser nos anos 70, que eu costumo falar nas minhas palestras, nos bate-papos, troca de experiência. Deixou da década de 70 de ser uma mera rota para ser um grande mercado consumidor, no final dos anos 70, anos 80. E isso aí se arrastou até os anos 90. Se tratando de tráfico de armas, por exemplo, o boom foi nos anos 90. Então, mas só que nos anos 90, no início, por exemplo, nós ainda tínhamos alguns bandidos que tinham controle sobre a situação. Esses caras nós fomos prendendo. Entendeu? Levamos quase uma década para prender esses caras. Da metade da década de 90 para cá, já começou uma garotada sem controle, tá? E hoje a gente está conseguindo retomar isso. A gente está conseguindo retomar o controle, vai conseguindo colocar num patamar, eu diria assim, chegando à primeira metade da década de 90. Chegando à primeira metade. A gente está conseguindo colocar nesse patamar. Porque eles sabem que a gente está dando uma resposta rápida. Resposta rápida. Que antes de um dia... É. Tinha menos recursos, nós tínhamos menos recursos e tínhamos menos entendimento também do problema. Você acha que o Rio está melhorando, está igual ou está piorando? Eu senti que de um ano para cá, os bandidos recuaram com as ações da polícia civil. Isso nunca aconteceu, né? Não. Nesse um ano, né, no ano passado para trás, a coisa parece que vinha piorando. E houve uma mudança, houve uma inversão. Não estão encarando mais. Não estão encarando mais. Não estão encarando. Quando vem, o tiro vem de longe e a gente não vê de onde veio. Porque também, se a gente vir, a coisa vai ficar estranha para eles. Eles sabem disso. Alain, 201 anos depois de fundação da polícia civil, o que mudou? A mudança principal da polícia civil é ela perceber que a função dela não é só o combate ao tráfico, o combate àqueles crimes comuns. Hoje a gente está pensando já em qualificar a nossa investigação, trabalhar naqueles verdadeiros gangsters, que são aqueles que lavam o dinheiro, desviam o dinheiro público. Enfim, trocando um pouco o foco desse combate àquele crime tradicional para um crime mais moderno, atingindo todas as classes sociais. Estranho, mãe, onde está a relação verdade e fato? Porra, eu acho que está escondido em algum barraco. O que está ali, aquilo é fato. O Oliveira fazendo um rap, acho que mostra de forma concreta, dentro dos fatos, como ele gosta de falar, que a sociedade mudou, acho que a polícia está mudando, acho que eu também estou mudando. Olho para o lado, mãe. Nada me agrada. Olho para frente. Tudo me abala. Olho para trás, mãe. Para não levar bala. Eu acho que quando tem um pouco dessa consciência, acho que a mudança é inevitável. Nós somos inteligentes. Você pensa em mudar o mundo? Eu tenho plena consciência que, casa a casa, eu posso fazer com que o mundo melhore. Casa a casa. No programa da semana que vem, o Conexões traz o outro lado dessa história. O que os bandidos acham da violência urbana. Até lá! Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor. Collaboração. Biravocal. Apoio. 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 E o perfume no ar